Fala galerinha do YouTube, eu vou ensinar vocês agora aqui a colocar o modo de transporte na S10. Esse modo de transporte serve para quando você vai viajar ou quando você vai deixar o carro muito tempo parado, você pode acionar este modo de transporte, ele vai ficar desligando alguns componentes do carro para economizar bateria. Este efeito acontece em todos os carros da Chevrolet geralmente, e é o mesmo procedimento para todos os carros. Eu vou falar com vocês agora e vou mostrar para vocês como é que faz. Então é só seguir esses passos que vai economizar bateria e você pode deixar seu carro desligado na garagem ou em qualquer outro lugar com o tempo que for necessário, porque é o modo de transporte, é o modo no qual os carros vêm diretamente da fábrica, entende? Então vou mostrar para vocês como é que faz. Você está com a chave da sua caminhoneta, do carro da Chevrolet, aqui essa é uma Chevrolet S10 2017, tá? Você vai colocar a chave na ignição, só vai ligar a chave. Ligando a chave, você vai ligar o pisca-alerta. Você deixa o pisca-alerta acionado. Com isso, você vai fazer, então, pisar no freio. Segura, pisado no freio. Segurando o pisado no freio, o pisca-alerta você já deixou ligado. Então você vai dar partida e segurar a chave por 30 segundos. Segurando a chave por 30 segundos, sem tirar o pé do freio, vai aparecer a mensagem modo de transporte ligado e a bateria vai estar piscando. Pronto! Já está ativado o seu processo de modo de transporte, onde você vai economizar bateria, ok? Neste momento, então, você já pode desligar o carro, tirar a chave e desligar o pisca-alerta. Seria da mesma forma para ativar. Você chegou de viagem e quer ativar o seu veículo. Economizando bateria, você vai saber que não gastou bateria. O que você faz? Liga a chave novamente no contato. Ligou a chave. Você está vendo lá que está o modo de transporte ligado. Você vai ligar o pisca-alerta. Segurar o pé do freio pisado. E, da mesma forma, vai dar partida e vai segurar por 30 segundos. Segurando por 30 segundos, você vai ver que vai desativar o modo de transporte. Pronto! Sua bateria está ativada novamente. Olha lá, ó. Modo de transporte desligado. Então, você pode tirar o pé do freio. Você pode desligar seu carro. E também você pode... O pisca-alerta desligado. É isso aí, galera. Então, quer economizar a bateria neste período? Ou vai viajar? Quer deixar seu carro com bateria garantida? É só fazer este processo. Obrigado. Qualquer dúvida, estamos aí. Qualquer dúvida, estamos aí.